E salve, salve, salve né, todos aí do meu canal aí né, Nirvana Tag minha galera, é isso aí minha galera Eu já tô aqui ó, na loja né, pra mostrar pra vocês aí minha galera, esse novo conjunto de animação aí Que o Avaquim lançou, praticamente ele lançou aí já dois conjuntos né, um atrás do outro né Lançou um no pacote de ofertas que foi o Reverso, quem não viu ainda vai aí no meu canal e vai ver todas as notas né Que eu dei a respeito desse conjunto que lançou e agora pra nossa surpresa aí do Halloween Ele lançou aí esse novo conjunto Assustadas, Assustadas, que tá no valor aí de 4.799 avacões Minha galera, é isso mesmo, aqui é a forma dele ficar em pé né, vamos tá mostrando aqui pra vocês Né, a forma de ele ficar em pé né, eu achei bem interessante, onde a gente vai tá avaliando na prática né Aqui minha galera, é ele andando né, eu achei bem legalzinho ó, o modo de ele andar Bem legalzinho né, o Avaquim atualizou, como vocês podem ver, o guarda-roupa Tá tudo atualizado, quem lembra dessas atualizações lá da aranha né, passando, essa atualização já é bem antiga né Olha só o que mudou, é aquelas banderolas ali atrás E aqui é o modo de ele correndo Correndo tipo, que vai cair né, ele tá tipo escorregando Aqui é ele sentado Né minha galera, sentado E ele deitado Ok, então vamos lá né Vamos ver aqui na prática né Eu quero mostrar pra vocês aqui na prática Tô muito feliz aí, que é mais um conjunto aí pra minha coleção Pra quem me conhece sabe Que eu sou fanático minha galera Em conjunto de animação Sempre quando lança, tanto num pacote de oferta ou na loja, eu faço questão de comprar Ok Então vamos lá né minha galera Eu tô aqui nessa casa aqui, que eu ainda não montei Né, que é uma casa aí ó Vou mostrar pra vocês aqui Que é essa mansão gótica Né, essa mansão aí é bem interessante Não sei se vai carregar Aqui essa paradinha, mas é a mansão gótica Ó, carregou agora ó Mansão gótica, tá vendo Ela tá no valor aí de dois mil de vacões É uma mansão bem legal Onde eu quero tá mostrando pra vocês aqui nela né Só a forma de sentar Né, pra vocês verem aqui como é que é Eu não coloquei nenhum móvel ainda nela Vamos tá entrando aqui Como vocês podem ver Ó, lá tá uma casa Totalmente vazia Né minha galera Eu quero botar aqui alguma coisa aqui pra sentar Pra vocês verem Deixa eu ver aqui Eu vou botar aqui uma cadeira Minha galera Opa Não sei nem pra onde foi parar a cadeira Vamos botar essa cadeira aqui Né minha galera Mais pra poder Ih, onde foi parar a cadeira minha galera Eu quero botar essa cadeira aqui Mais pra sentar aí pra vocês verem né Como é que vai ficar Beleza Vamos ver aqui Acho que a cadeira tá lá Ó, a cadeira tá aqui Ó como ele anda Ele anda muito engraçadinho Vamos sentar aqui Ó ele sentado Como ele fica Né, eu achei até interessante Né minha galera Eu achei interessante O problema é que essa casa aqui Tá meio escura Né minha galera A casa tá meio escura Né, pra gente testar isso aqui Vamos aqui na loja Deixa eu ir aqui em outra casa Porque eu tô achando essa casa aqui Muito escura, né Eu vou testar com vocês aqui Numa casa aqui que eu achei Bem maneira Não sei se é essa aqui Vamos entrar nessa aqui Nessa mansão aqui Ó, essa atualização aí Minha galera Tá gente me perguntando aí Se eu gostei Eu achei bem legal Agora botou seis personagens Né, eu achei bem legal Três homens Três mulheres, né Então eu tô aqui, ó Essa casa aqui também é muito linda Aqui dá pra testar melhor Deixa eu botar aqui a cadeira aqui Pra gente tá testando aqui mesmo Né minha galera E vamos aproveitar aqui E ver uma cama logo Pra gente, né minha galera Tá testando aqui também Na cama, né Pronto E vamos aqui Primeiro vamos aqui na cadeira Onde a gente vai estar testando aqui Ele sentado, ó Ele sentado, ó Como vocês podem ver O comentado dele, minha galera Eu vou dar uma nota 10 aí Que tem a ver com o clima Agora o deitado eu achei bem legal Olha o deitado, minha galera Né, acho que se deitar alguém aqui do lado Vai ficar quase por cima Ele tá tipo reverso, né Assim meio de lado Bem com bastante animação na cama Eu achei bem interessante, ó De 0 a 10 pro deitado também Eu vou dar uma nota 10 10 pro sentado E 10 pro deitado, né Que eu achei bem interessante, ó Bem interessante, minha galera Não sei se vocês vão gostar Mas eu dou 10 Agora, pro andar Pro correr dele Eu também dou 10 Que eu achei bem legal O correr dele, ó Ó, vou até Vou jogar pra lá Pra vocês verem Como é que ele corre, ó Ó lá Gostei do correr dele Vou dar 10 Agora O andar dele, ó Eu também dou 10 Né, o andar dele bem suavezinho Pé com pé Ó, tá vendo Eu também achei bem legal Né, o coisa O parado dele também Eu dou 10 Né, eu também dou 10 Pro parado dele Ok, minha galera O correr eu dou 10 O sentado eu dou 10 O deitado também eu dou 10 Onde eu achei Bem interessante Beleza, minha galera Então, eu gostei Eu achei que ficou bem legal Meu amigo ali Mandando várias mensagens, né Eu achei bem legal Ok, minha galera Eu não sei se vocês gostou Mas praticamente eu dou 10 10 pra tudo Tanto 10 pro sentar 10 pro andar 10 pro parar 10 pro correr, né E 10 pro deitar Eu dou 10 Eu gostei demais desse conjunto de animação Onde ele fica inquieto, né Como vocês podem ver, ó E é o novo conjunto aí De animação, beleza? Então eu gostei Se você quiser ganhar esse conjunto É só você ir aí no canal Do meu amigo aí Remix Game Onde toda sexta-feira Minha galera Ele faz sorteio de conjunto Toda sexta-feira O mês tem 4 semanas Então durante as 4 semanas aí do mês Ele sempre tá fazendo sorteio de 2 conjuntos Então se você quer ganhar Basta você ir lá Deixar o seu código Se inscrever no canal dele Deixar aquele joinha Né E você já vai tá concorrendo aí Ao conjunto de animação Beleza? E lembrando Eu também tô sorteando aí Uma conta level 22 Pra você saber tudo Sobre o sorteio dessa conta Basta você seguir todas as regras E quem sabe aí Você pode tá ganhando Que é uma conta level 22 Onde eu tô fazendo Pra as pessoas aí Que é level baixo Beleza? Então o vídeo era esse Espero de coração Que vocês tenham gostado Né Eu quis mais amostrar aí Pra vocês aí O novo conjunto aí De animação E é isso aí Forte abraço aí No coração de todos Quem caiu de paraquedas aí Se inscreve no meu canal Compartilha com seus amigos Segue lá minhas redes sociais É isso aí Tamo junto sempre Forte abraço No coração de todos E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau